Meu Deus e meu Pai, nós levantamos Senhor as nossas mãos porque Tu nos deu autoridade nessa terra que em Teu nome Senhor nós iremos Senhor fazer coisas grandiosas e no poder que é do Teu nome Senhor, toda obra de feitiçaria, toda prostituição o vício da droga, da bebida Senhor nessa hora vai sendo quebrada e vai caindo por terra esta noite porque a cidade de Novo Irão Senhor será reconhecida, meu Deus, como o povo que Te adora e que exalta o Teu nome